A reitoria da Unicamp enviou hoje a diretoria do sindicato dos trabalhadores da universidade uma proposta de concessão de abono de 21% aplicado sobre os salários de julho para funcionários ativos e aposentados, além de igualdade salarial com a USP. Segundo a reitoria, a proposta será efetivada sete dias depois da normalização das atividades. Amanhã tarde acontece uma reunião entre os funcionários para discutir a proposta. E a crise na área da educação em Paulínia. Na semana passada você acompanhou aqui no Bande Cidade a polêmica em torno do fechamento de uma escola do município para a reforma. Hoje a nossa equipe acompanhou o drama de pais de alunos de uma creche que foram surpreendidos com a transferência das crianças para outra unidade por causa de problemas com a infraestrutura do prédio. Um cartaz na porta da escola informava sobre a reunião que iria tratar do fechamento da unidade. O encontro com representantes da Secretaria de Educação aconteceu nesta quarta-feira. Muitos pais revoltados com o caso se aglomeraram em frente ao prédio. A criança não é uma caixinha do qual você pega e coloca ali, os funcionários também não. Tem todo um planejamento, isso é um desrespeito. Para esta mãe de aluno a situação é ainda mais complicada. A filha de quatro anos já teve que sair de uma outra escola em fevereiro por causa de problemas de infraestrutura. E agora terá que ser transferida pela segunda vez. Não adianta a Secretaria falar que tudo foi pensado, pensando na segurança das crianças, no bem-estar, que não é assim. Eles vão para um lugar novo, com uma turma nova, com amigos novos, com uma rotina diferente. E a gente tem problemas até hoje com isso. As crianças têm dificuldade de adaptação. Algumas pessoas ficaram indignadas com a falta de informação e deixaram a reunião somente com o papel, com o nome da nova escola. Me passaram esse papel só dizendo aqui que é e-mail Carolina. Eu não sei nem onde fica esse e-mail. Vou ter que tentar me informar com alguém. E a apresentação dos filhos que iam ter dos pais amanhã não vai ter. Na saída da reunião, o diretor de ensino da prefeitura afirmou que não há o que fazer, porque o fechamento da unidade atende a uma ordem judicial. Nós temos que cumprir a ordem do juiz. Elas estão sendo encaminhadas para outras unidades escolares, mais próximas às suas residências, de forma que não cause transtorno para as famílias. Uma outra situação difícil vivida pela APAI de Paulínia expõe a crise na área de educação da cidade. No início do ano, a prefeitura reduziu o valor dos recursos fornecidos à entidade. A verba, que era de 1 milhão e 200 mil reais por ano, caiu para 240 mil, obrigando a APAI a dispensar 100 alunos que frequentavam a escola. Após uma conversa com a prefeitura e a promessa de aumento no subsídio, os jovens voltaram a frequentar a APAI. Mas em abril, o poder público suspendeu o repasse. Foi um trato, né? Nós acreditamos nisso. E fomos frustrados até o momento, nada. Porque quem tem um custo de 130 mil, 140 mensais, você ter aí uma arrecadação de 15, é muito difícil, não toca. A Secretaria de Educação de Paulínia informou em nota que os 158 alunos que frequentavam a EMEI Rosa Secomande já foram transferidos para unidades escolares próximas de onde moram, sem prejuízo das atividades pedagógicas. E que a Secretaria de Obras está empenhada em reformar todos os prédios públicos, respeitando os trâmites dos processos de licitação. Sobre o repasse de verbas para a APAI, a assessoria de imprensa da prefeitura disse que o Tribunal de Contas do Estado determina que nenhuma entidade pode receber do poder público valores maiores daqueles que a instituição consegue arrecadar por conta própria. Ainda segundo a administração municipal, nenhuma criança deixou de ser assistida. Daqui a pouco...